Boa noite. Boa noite. Realmente não... Eu concordo com o pessoal. Não foi uma noite feliz realmente do Antônio Schneider, que foi o árbitro da partida. Realmente muitas jogadas polêmicas que ocorreram. E a primeira delas, ainda no primeiro tempo, que vocês acabaram colocando. Vamos dar uma olhadinha, vamos passar para o pessoal que está em casa. Ver se foi realmente pênalti do Dedé no Fred. Vamos dar uma observada na jogada. E eu vou ser bem sincero. Eu estava vendo o jogo e na primeira imagem eu tive sensação de pênalti. Na primeira imagem, sem ver o replay. Sem ver o replay. Olhando esta câmera que coloca esse replay para nós, está aí. Realmente o Fred é impedido na sua progressão no campo. Ele é impedido na sua progressão no campo. Ele continua tentando alcançar a bola, mas claramente ele não alcança a bola e consegue chutá-la para o gol. Exatamente por ter sido agarrado. Agora, não tem como eu criticar o árbitro da partida do Schneider nesse momento. Mas o que você daria aí, Garcia? É pênalti. Isso é penalidade. Isso é penalidade. O Dedé impede o Fred de passar no campo. E olha onde está o árbitro de gol, Lino. A possibilidade de uma obstrução, de um dois lances. Não. É feito com o braço. Isso é agarrar o adversário. Ele agarra a cintura do Fred na hora do lançamento. Depois ele solta. Mas ele já agarrou. Ou seja, ele já fez o efeito que ele queria. Não deixar o Fred chegar na bola. Mas equilibrou o Fred ali na jogada. E não pode agarrar a Dendara. Agarrou a Dendara é pena. Exatamente. Ele não permite. Mas eu concordo contigo, Lédio. Eu acho que é uma análise bem difícil mesmo. Até porque o Fred não caracteriza tão bem. Ele continua querendo chegar na bola e acaba não alcançando exatamente por essa retenção que o Dedé faz. Mas só que o Dedé é inteligente. É difícil também falar o Fred. Tanto permanecer na jogada, né? Acreditou que conseguiria chegar para a finalização. Exatamente. Se ele cava, o árbitro teria marcado a penalidade. Essa não dá para colocar na conta do árbitro. Agora vamos dar uma observada na segunda jogada. Do Fagner em cima do Carlinhos. Aos 29 minutos do segundo tempo. Vamos dar uma olhada. Realmente esse lance acabou com todo o controle emocional da equipe do Fluminense. Esse realmente é um pênalti muito grande. É um pênalti muito grande. Realmente é um pênalti de concurso. Está aí, ó. Contato muito forte com a parte do tornozelo. Pênalti de concurso. É de concurso. Isso é chamado de concurso, né? A gente chama de pênalti de concurso. Mas então é um concurso mole. Pênalti de concurso é o difícil, não é o fácil. Observem a questão da colocação do árbitro na jogada. Realmente ele está muito bem colocado na jogada. E eu estava vendo, quando a gente estava vendo o jogo, estávamos vendo junto, e eu coloquei a respeito. Esse não tem meio termo. Ou dá o pênalti ou dá a cartão amarela. Porque se esse jogador não foi tocado, ele se atirou e tentou cavar uma penalidade de forma escandalosa. Como diz o Marcelo Barreto, é muito pênalti. É pênalti de geladeira. Pois não. Ele estava muito perto da jogada. Isso que me espanta, né? Exato. O árbitro estava perto da jogada. Ele teve toda a visão clara do lance. Perfeito, perfeito. O Bob queria chamar alguma jogada? Não, não. Teve uma sequência de jogadas que acabou resultando num escanteio que não foi dado para o Fluminense, também no segundo tempo. A partir desse momento, Garcia, a nossa impressão foi a seguinte, a partir desse momento o árbitro se descontrolou completamente, quer dizer, não marcou uma jogada clara, a gente está vendo aí a repetição. Ela realmente bate no Fagner, no chute ali, no lateral esquerdo do Fluminense. E os jogadores do Fluminense passam a cercar o árbitro, recebem vários cartões amarelos, tanto o Rafael Moura e o Fred recebem o cartão amarelo. E isso eu acho que mina completamente o lado emocional do jogador do Fluminense. Eu acho que não dá para dizer que o árbitro é culpado do Fluminense ter perdido o jogo, mas os jogadores do Fluminense ficaram completamente perdidos emocionalmente no jogo. Gaciba, o que leva o árbitro a não marcar esses escanteios? Ele não viu a jogada? Não viu o árbitro. É, o que se percebe é que o árbitro está realmente com o corpo encoberto na jogada, o árbitro está com o corpo encoberto, e o árbitro de gol acaba cometendo o equívoco de marcar e banca a marcação. Isso acabou originando o primeiro cartão amarelo do Fred, que recebeu esse segundo cartão amarelo, esse sim, esse correto, que ele impede a progressão, uma falta para cartão amarelo. Mas, Gaciba, o primeiro é correto também, porque é o seguinte, ele não pode reclamar da maneira como ele reclamou. Foi escanteio, ok, houve um erro, mas não pode, o jogador não pode se atirar para xingar o juiz, falar barbaridades, entendeu? O juiz errando ou não, é contra a regra. Eu sou a pessoa, eu talvez seja a pessoa aqui entre nós, que mais tente colocar a questão do árbitro dentro do campo de jogo, pelo fato de já ter passado pela função. Mas, realmente, eu acho que a frase do Abel é muito feliz. Hoje se pode compreender algumas atitudes dos jogadores do Fluminense. Eu contei quatro cartões amarelos por erros de arbitragem, que deram consequência a esse cartão amarelo, entendeu? Por não marcação do escanteio, foi dado dois cartões amarelos. Pela não marcação da falta, que nós também mostramos agora, no contra-ataque foi apresentado um terceiro cartão amarelo. E pela não marcação desta falta, acabou originando a expulsão do Edinho. Os jogadores não podem reclamar? Tem razão, tem razão. Gaciba, não pode. Mas, Gaciba, o lance do pênalti do Fred, que ele tivesse um ataque um pouco mais forte, eu até entendo. Agora, por causa de um escanteio, já estava na conta o pênalti. Ah, agora não pode. Eu quero dizer que foi o conjunto da obra, entendeu, Renato? Foram várias situações que foram deixando... O conjunto da obra é o Fluminense tendo dois jogadores expulsos a cada partido. Isso aqui é o conjunto da obra. Não é justificado, mas é compreensível. Não sei se eu consigo me fazer entender dessa situação. Não pode ter... É que a reação do jogador... O jogador pode reagir. Eu duvido que algum árbitro pune algum jogador simplesmente porque reage. O problema é a forma como ele reage, o que ele diz e os detalhes do que aconteceu. Aí ninguém pode... Aí é indefensável. Isso aqui é o problema. Algumas situações, eu acho que é importante a gente colocar isso numa questão, numa palestra, antes do jogo com o Antônio Schneider. Foi o árbitro com uma das maiores médias de cartões amarelos e expulsões no Campeonato Brasileiro ano passado. Ou seja, é um árbitro que apresenta o cartão amarelo facilmente. Ou seja, isso tem que ser informado antes do jogo a questão das características do árbitro. E realmente, são 11 cartões amarelos e 2 vermelhos na partida. É um número muito elevado que mostra que o árbitro realmente não conseguiu controlar a partida da maneira, digamos, normal, o que acontece normalmente num jogo, numa partida de futebol. Bom, eu entendo o comentário do Renato. O Renato prega o profissionalismo. O jogador profissional não pode ter esse tipo de postura. Mas eu entendo um pouco a explicação do Abel, a diferença que ele faz de terça pra hoje. Porque são vermelhos diferentes, são expulsões diferentes por motivos diferentes. Eu acho que hoje, nesse momento, apesar de eu entender o lado que o Renato tenta explicar no seu comentário, eu acho que o Abel, hoje, ele tem sua justificativa pra defender os jogadores nos cartões. Não é que eu esteja defendendo os jogadores, mas acho que é justificável por um lado. Agora, eu tenho um desafio pra você, Gaciba. Diga. O que faz aquele árbitro que fica atrás do gol se ele não consegue ver nem o lance do pênalti, nem o escanteio? O que ele vê ali, então? Nada. Ele tá ali de bicão. Isso é que são esses juízes atrás do gol. Que aqui no futebol do Rio, por exemplo, eles ainda estão do lado contrário. Que a FIFA manda botar de um lado, eles estão do outro. Compronto com você, Renato, mas deixa o Gaciba responder o desafio. É porque o Gaciba vai tentar adorar a pílula. Não, não, não. Não está ali pra eles. Fazem nada. Não, não, não. Fazem, mas ainda não sabem o que fazer. Essa que é a verdade. Excelente, meu senhor. Não sabem ainda o que fazer. Não sabem ainda o que fazer e como fazer. Na verdade... Como é que o cara entra sem saber o que fazer? Isto é um experimento, Renato. Isto é um experimento. Mas até no experimento você tem que dizer pra ele o que ele vai fazer. Até pra chegar à conclusão depois que não deu certo. Ele tem que perceber o que tá... O que eu tô dizendo é que a forma quando tem que ser feita, realmente não tá pronto. Hoje, eu tenho certeza em te afirmar. Pra mim, hoje, o experimento do árbitro de gol não é positivo. Eu acho que, por enquanto, não se justifica o investimento de dois árbitros atrás do gol. Eles não auxiliam o árbitro principal. Eles esperam a marcação do principal. Essa é a minha opinião. Eles sempre esperam a marcação. Como está sendo levado, acredito eu que o investimento, por enquanto, não é válido. E eu não tô falando de Campeonato Carioca ou Campeonato Paulista. Isso acontece na Europa também. Ainda precisa evoluir muito a situação para serem árbitros auxiliares, realmente, que possam ter confiança. Gaciba, daqui a pouco você volta, que tem muito mais coisa de arbitragem nesse final de semana.